em um recipiente coloque 400 ml de água morna 2 pacotes de fermento seco Cada pacote contém 10 gramas Aguarde 5 minutos Fica assim Acrescente 5 colheres de açúcar 1 colher de sobremesa de sal 9 colheres de óleo E um ovo Misture tudo Depois de tudo misturado acrescente a farinha de trigo Lembrando que é 1 kg de farinha Vai acrescentando a farinha aos poucos e mexendo Com as mãos comece a folvar A massa vai estar boa quando estiver soltando das mãos Cubra a massa com a pano e aguarde 40 minutos Fica assim Dobra de tamanho E carinha a mesa Coloque a massa sobre a mesa E sobe mais um pouco Corte em 3 pedaços Corte em 3 pedaços Sobe novamente E abra com a ajuda de um rolo E aí 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 Coloque em uma forma espalhada. Faça a mesma coisa com os outros pedaços. Enrole novamente como se fosse um rocambole. Fica assim. Cubra com um pano e aguarde mais 30 minutos. Veja que cresceu. Música Em 40 minutos ele assou. Ficou assim. Bonito, macio, fofinho e saboroso. Obrigada por assistir até aqui. Se gostou do vídeo, dá um like. E até o próximo vídeo. Música 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 Música